Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje vamos fazer uma receita pra se aquecer nesse friozinho que tá fazendo. E já me conta, na sua região já começou a fazer aquele friozinho? Comenta bastante que eu quero muito saber. Aqui a temperatura já deu aquela caída e eu já pensei em fazer aqui uma sopa bem deliciosa, nutritiva e super fácil pra vocês. Antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se inscreve e ativa a notificação pra não perder nada que eu postar. Deixa pra mim aquele like, comenta e compartilha nossos vídeos que me ajuda muito. E já me conta de onde que você aí tá me assistindo, quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. E se você quer aprender essa sopa, fica até o final do vídeo, deixa aquele like, não sai daí e vem comigo. Aqui eu tenho uma panela aquecida, adicionei um fiozinho de óleo. Quem preferir pode utilizar o azeite ou então banha. Vamos precisar de dois dentes de alho bem amassadinho com meia cebola picadinha. Vamos colocar aqui pra dar uma douradinha. E agora é só colocar a cebola junto com o alho pra dar uma douradinha. E aqui a cebola e o alho já dourou. Então agora vamos precisar de 150 gramas de carne. Aqui eu tô usando a 100. Agora vamos esperar essa carne ela dourar. Vamos esperar ela ficar bem douradinha. Quanto mais dourada ficar, mais saborosa a sua sopa vai ficar. Então agora é só esperar essa carne ela dourar bem. Guardar aí uns 5 minutinhos. A carne já ficou bem douradinha. Deixei ela dourar bem até ficar essa croxinha aqui no fundo da panela. Que essa croxinha, gente, que solta aqui da carne, dá um sabor maravilhoso. Então eu deixo a carne dourar bem. E aqui do lado vamos precisar... E aqui vamos precisar de meio chuchu picadinho, meio pimentão bem picado. Tenho também duas batatinhas e uma cenoura. E agora vamos passar todas as verduras aqui pra panela. Lembrando que o fogo tá ligado em fogo bem baixinho. Só colocar todas as verduras aqui pra panela. Prontinho. Agora vamos misturar bem todas as verduras junto com a carne. E agora só é a gente misturar bem todas as verduras junto com a carne. E agora vamos temperar. Eu vou tá utilizando aqui os temperinhos que eu uso no dia a dia. Então aqui eu vou tá usando o açafrão. Vai dar uma cor maravilhosa na nossa sopa. Um pouco de açafrão. Coloral. Vai dar uma cor maravilhosa também. Sempre uso o coloral e o açafrão aqui nas minhas receitas. Vamos dar uma misturadinha. Pra agregar esses temperinhos. E agora vamos adicionar os outros temperos. Aqui eu vou tá usando chimichurri. Lembrando que os temperinhos é a gosto, tá? Cominho. Dá uma misturadinha. E eu vou adicionar também aqui o mix de tempero. Aqui eu tenho alho, cebola e salsa. Vou tá adicionando os temperinhos a gosto. Agora é só mexer bem todos os ingredientes. Até se agregar bem os temperos aqui nas verduras e na carne. Mistura tudo muito bem. E agora vamos adicionar cebolinha e coentro. Se você quiser substituir o coentro por salsinha. Fica aí ao gosto de vocês. Aqui, gente, eu gosto muito de colocar coentro. Nas minhas receitas. Mas fica aí ao gosto de vocês. Mistura todo esse coentro e a cebolinha aqui nas verduras e na carne. E agora vamos adicionar um litro de água. Aqui a minha água já está quente. Pra adiantar o processo do cozimento. Vamos colocar bem devagar que essa água está quente. Vamos colocar a água até cobrir a panela. Essa panela minha tem 3,5 litros. E agora que a gente já adicionou a água, vamos tampar a panela. Vamos dar uma misturadinha aqui nesses ingredientes. E agora vamos tampar a panela. A gente vai deixar essa panela pegar pressão. Quando começar a pegar pressão, você vai contar 3 minutinhos. Bem rapidinho. Quando fazer aquele barulhinho, você conta aí 3 minutinhos e tá pronto. Bem rápido. E a minha panela, ela já deu a pressão. Contei 3 minutinhos. Agora vamos desligar o fogo. E aguardar essa pressão ela sair sozinha. E a pressão já saiu, gente. Olha só. Agora vamos tirar a tampa. Com cuidado. E aquele cheirinho de sopa tá invadindo a minha cozinha. Pensa no cheirinho delicioso. E olha só, gente, como que tá al dente aqui as verduras. Eu conto 3 minutinhos e fica bem al dente as verduras, tá? Não deixe mais que isso, porque as verduras, ela não tem que ser mole. As verduras, ela tem que ser al dente. Olha só a minha aqui, como tá bem inteirinha. Olha que delícia. Então agora, com o fogo ligado em fogo bem baixinho, vamos adicionar o macarrão. O macarrão, ele entra agora. Aqui eu tenho meio quilo de macarrão parafuso. Eu vou estar usando o macarrão parafuso, mas se você preferir, pode ser o macarrão fita, pode ser o macarrão aí tradicional espaguete, que dá super certo também. Mistura tudo muito bem. E agora, a gente vai deixar esse macarrão ele cozinhar. Por mais 3 minutinhos, bem rapidinho. Só que agora a gente não vai colocar na pressão, tá? Agora a gente vai pegar a tampa da panela e vai deixar assim, ó. Meio que aberta um pouco. E vamos deixar o fogo ligado em fogo baixo. E vamos deixar assim, ó, meio abertinha a tampa. E agora é só aguardar cozinhar o macarrão. Bem rapidinho. E já se passaram 3 minutinhos. E a nossa sopa já ficou pronta. Gente, olha só. Vou dar uma mexidinha aqui para vocês verem. Olha o macarrão. Al dente. Junto com as verduras. E olha só como que ele cozinha bem rapidinho. Em 3 minutinhos de fogo baixo, olha só que delícia. Macarrão já bem cozidinho, ó. Olha só que delícia. Que sopa super deliciosa. Então agora eu vou dar uma provadinha no sal. Agora por último, eu sempre gosto de provar o sal para ver se está do meu gosto. Agora você dá uma provadinha no sal. Aqui está faltando mais um pouquinho de sal. Vou adicionar. Você dá uma provadinha. Se não tiver do seu gosto, adiciona mais um pouquinho de sal. Lembrando que o sal é a gosto. Dá mais uma provadinha. Embora sim. Está perfeita de sal. E olha só que sopa mais linda, gente. Olha quanto pedaço de carne nessa sopa deliciosa. Então agora é só desligar o fogo. E agora eu vou me saborear. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Vou passar aqui essa delícia para um pratinho. E só se servir agora, gente. Não tem segredo. Sopinha já está pronta. E agora chegou a melhor parte. A parte de se saborear com essa deliciosa sopa de carne com legumes e macarrão. Gente, olha só que delícia. É ou não é de dar água na boca? Para você fazer agora, nesse friozinho que está fazendo, essa sopa aqui vai ser sucesso na casa de vocês. E vocês viram que fácil de fazer? Gente, uma sopinha bem nutritiva, bem fácil e super, super saborosa. Então aqui do ladinho já tem o pratinho. Então agora é só saborear com essa maravilha. E agora vamos provar a nossa sopa deliciosa. Que eu confesso para vocês que já estou com água na boca. Vou passar aqui para o pratinho e vamos se saborear com essa receita incrível. Hum, que cheirinho maravilhoso, gente. Façam na casa de vocês que vocês irão amar. Pensa numa sopa saborosa. Vocês viram aí que fácil de fazer essa sopa? Bem fácil. Então vamos provar essa maravilha. Olha só, gente. Gente, que sopa deliciosa. Hum, olha como que está quentinha. Nesse friozinho é tudo de bom. Então vamos provar. Olha só, gente, que al dente que fica o chuchu. A cenoura fica bem al dente mesmo. A carne, eu cortei em pedaços bem pequenininhos. Está bem molinha a carne também. Então vamos provar essa deliciosa sopa. Hum, nossa. Que delícia. Hum, maravilhosa, gente. Hum, que incrível. Faço na casa de vocês. Hum, que vocês irão amar. Essa sopa aqui vai ser um sucesso. E olha esse caldinho, gente. Ele não fica aquele caldo aguado, sabe? Fica bem grossinho. Olha só. Olha como que fica grossinho o caldinho dessa sopa. Que delícia. Peguem pra fazer na casa de vocês que o sucesso vai ser garantido. Super deliciosa. E eu vou ficando por aqui com essa sopa deliciosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, comenta e compartilha. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!